Olá amigo, olá amiga do Inglês Minuto, eu sou o teacher Carlos e esse é o teste ninja de vocabulário. Quantas você consegue acertar? Eu quero que você comente aqui embaixo quantas você acertou, mas na sinceridade, ok? Sem pausar e buscar no tradutor, tá? Faz aí na sequência. Eu vou mostrar a pergunta com um espacinho onde você vai ter que adivinhar o que é a palavra ou as palavras. E embaixo tem a tradução em português dessa pergunta, tá? E eu vou contar até 10, aí eu vou mostrar a resposta e vou comentar porque aquela é a resposta correta. É um teste com os comentários das respostas corretas. Isso é muito importante, então não se esqueça, ok? De deixar o seu comentário aqui embaixo com quantas você acertou. Isso é muito importante, eu quero saber quantas você acertou. Na sinceridade, hein? Então, você está pronto? Pronto? Eu pretendo visitar minha irmã mês que vem. Entend é o verbo pretender. E pretend é o verbo fingir. Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos para a segunda. 10 segundos novamente. I need to talk to your relatives. Relatives, parentes. Parents, pais. Essa é uma dúvida muito comum do estudante brasileiro, né? Quem fala português, está tentando falar inglês. Relatives são parentes. Parents são os seus pais. Next one. He is a weird guy. He is a weird guy. Ele é um cara estranho. Weird é estranho. Exquisite é um adjetivo positivo. Não é negativo, não. Exquisite não é esquisito. É algo saboroso. Ok? So, weird, estranho, esquisito. Next one. 10 seconds. She left the party. Ela se retirou da festa. Leave é o presente. Left é o passado. Ela saiu da festa. Ela se retirou da festa. Retire, no presente, né? Retired, ED, seria o aposentado, né? Então, o retire não seria se retirar, se aposentar, né? Next one. Next one. Next one. Next one. I'm going to a costume party tonight. I'm going to a costume party tonight. Eu vou a uma festa fantasia hoje à noite. Aqui. Costume é fantasia. Fantasy também é fantasia, mas é fantasia da sua mente. Uma coisa que você fantasia, né? Mas a fantasia, em inglês, é costume, tá? Muita gente erra. Então, costume party, festa à fantasia. Let's go. Let's go. I am convinced of your victory. Estou convicto da sua vitória. Convicted, alternativa A, é condenado, ok? Convinced, convicto da sua vitória. Next one. It's a very light fabric. It's a very light fabric. É um tecido muito leve. Fabric não é fábrica, é tecido, right? Fabric, tecido, não é fábrica, right? There are lots of languages here. There are lots of languages here. Há muitos idiomas aqui. Languages, línguas ou idiomas, ok? Idioms, expressões idiomáticas. Cuidado, você quer pegadinha, amor, né? Idiom é uma expressão idiomática. Language é o idioma ou a língua de um país que você fala aí, ok? Next one. The chain is broken. We need to buy a new one. The chain is broken. We need to buy a new one. A corrente está quebrada, precisamos comprar uma nova. Chain é aquela corrente que você usa para trancar as coisas, né? Prender as coisas. Current também é corrente, mas é uma corrente elétrica, ok? Ambas aí, a tradução em português, você vai ter corrente. Só que current é corrente elétrica. Chain é a corrente que você usa para prender, travar as coisas, né? Fechar as coisas. Last one, but not least. Mike is very understanding. That's why they get along so well. Mike is very understanding. That's why they get along so well. Mike é muito compreensivo. É por isso que eles se dão tão bem. Understanding é um adjetivo, uma qualidade positiva. Compreensivo, compreensiva. Comprehensive significa abrangente. É um outro adjetivo, mas understanding, compreensivo, compreensiva. Uma pessoa, né? Adjetivo positivo e compreensivo, abrangente. Não se esqueça de comentar aqui embaixo quantas você acertou. Qual foi a mais difícil? Qual foi a pegadinha? Qual você já sabia? Comenta aqui embaixo. E se inscreva no canal. Deixe o seu like. Muita gente não se inscreve no canal. Então eu quero que você se inscreva agora no canal. See you next class.